Ainda cuida das rosas? Sim, são a minha maior paixão. E você? Está feliz? Estou, Teobaldo. O Eduardo e eu compramos um cofrinho e estamos juntando dinheiro para o casamento. Mas isso não é necessário. Olha, no dia em que seu noivo quiser se casar, se você quiser, eu pago o casamento com muito prazer. E posso garantir que vai ser um casamento bem bonito. Você jura, Teobaldo? Tem dúvida? O problema é que seu noivo nunca vai querer formalizar a relação com você. Por que diz isso? Você não percebe que ele não quer se casar? Teobaldo, não é. Não é que ele não queira se casar. É que ele ganha pouco. Mas isso não impede de formalizarem a relação de vocês. Mas agora ele está me tratando com mais responsabilidade. Eu vou repetir o que sempre te disse, Araceli. Tome cuidado para ele não te magoar. É melhor ele não fazer isso, porque eu buscaria até debaixo da terra se ele se escondesse lá para fazê-lo pagar. Bom, agora eu vou lavar as mãos para comer. Teobaldo tem razão. O Eduardo não quer formalizar a nossa relação. Ele acha que eu sou uma qualquer. Mas não vai conseguir nada comigo se não fizer tudo direito. Eu o amo com todo o meu coração. Mas se ele não me amar, eu não vou me casar com ele. E prefiro morrer sozinha e ceder os caprichos dele.